Olá, salve, salve, segunda-feira e mais um Radar chegando ao vivo nesse fim de tarde quente no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no caso, inclusive, chuvosa. Bom, e no programa de hoje tu confere por aqui muita música e informação, como sempre, e tem agenda também pra tu te programar, né, porque acontece nessa semana que tá só começando, tem ainda uma matéria sobre mais um game produzido aqui no Rio Grande do Sul, que o ano que vem chega a várias plataformas e no nosso palco tem som ao vivo e hoje com a banda Arrude, então, bora de som, rapaziada. Pra que parar de amar? Se é sempre bom Se diga, tá no ar Entra no tom Cerveja pra sempre Esse é o dom E sempre é bom Entra no som Pra que parar de amar? Se é sempre bom Se diga, tá no ar Entra no tom Cerveja pra sempre Esse é o dom Esse é o dom E sempre é bom E sempre é bom Entra no som Sempre é bom Entra no som Nessa vida o bem E sempre será o eterno grande valor Se deixar rolar Não criticar Desacreditar Oh yeah Mas se algum dia o medo vir aproximar Saiba que até uma flor lhe fará notar Vendo forte virar Pra revigorar Oh yeah Sempre que a solidão vem E abraça o medo E traz essa visão Sei que esse caminho existe E é a força inteira E eu te salvar Pra que parar de amar? O dom E sempre é bom Entra no som Sempre é bom Entra no som Mas eu vou lutar Ser forte e resistente E eu vou lutar Lutar sem me entregar E quando o sol chegar A esperança nascerá Pra quem acredita Na força de já No amor de já Sempre que a solidão vem E abraça o medo Traz essa visão Sei que esse caminho existe Se é a força inteira E ouvir salvará Tcharam Só que parar de amar É sempre bom Se liga tá no ar Entra no som Sempre é bom Você pediu pra sempre Esse é o dom E sempre é bom Entra no som Você pediu pra sempre Pra que parar de amar Você é sempre bom Se liga tá no ar Entra no som Você pediu pra sempre Esse é o dom E sempre é bom Entrar no som Sempre é bom Entra no som Sempre é bom Entrar no som Sempre é bom Entra no som A Rude fazendo som Ao vivo Aqui no Radar Agora a gente confere A reportagem Da Patrícia Salvadore Onde tu conhece Um game premiado Desenvolvido Pelos produtores gaúchos Do Vox Game Studio E na sequência Tem mais música ao vivo Com a Rude No palco do Radar O nome dela é Casey Uma coelhinha protagonista De sua própria saga Em Casey in the Wild Masks Ela vive numa boa Em Carrot Land Até um belo dia O vilarejo Ser atingido por inimigos Que transformam as plantas Do local Em mortos vivos Na tentativa de salvar o local A heroína vai em busca Da vitória De um jeito Fora da caixa Eu decidi então Criar uma versão Mais profissional Desse jogo Que eu já tinha Elaborado há muito tempo Atrás Então eu decidi Começar a fazer O projeto da Casey E eu comecei A fazer a programação Fazer umas artes iniciais Mas eu vi que estava Ficando muito complexo O jogo E estava muito difícil Para conseguir Fazer o projeto Sozinho Então eu acabei Entrando em contato Com um amigo meu Que é o dono da Vox E então A gente se reuniu A gente se juntou Com mais o artista Daniel Então a gente tem Uma equipe agora Maiorzinha E agora a gente Está conseguindo fazer Com uma qualidade Muito melhor Do que eu conseguiria Fazer sozinho A gente está com Tem um pouco de medo Que não vai dar certo Então é muito importante Para a gente Que esse jogo Consiga dar certo Para a gente conseguir Ir evoluindo Ir lançando novos jogos E cada vez Melhorar mais Como empresa Brasileira E trazer orgulho Também para o nosso país Fazendo referência A jogos clássicos E trabalhado em pixels O game está marcado Para chegar antes Do meio de 2019 Para PC PS4 E Xbox One O nosso principal Público-alvo Na verdade É o pessoal Que jogava Na nossa época Gostava muito De jogar esses jogos Tipo Super Mario Donkey Kong Mario Esses jogos Que eram da época Do Super Nintendo Anos 90 Para trazer aquele Sentimento De jogo retrô Aquela nostalgia E a gente Mira bem Para trazer Esse sentimento Mesmo desse tipo De jogador Mas ao mesmo tempo O jogo Ele não tem violência Então ele É um jogo Que ele é Uma classificação livre Então a gente Espera também Conseguir um público novo As crianças A gente acha Que vão adorar O jogo Por ser um Um jogo Bem Com personagens Coloridos Um jogo Bem divertido De exploração No começo Do projeto Mesmo A gente Tendo uma equipe Um pouco maior A gente não tinha Tanta experiência Com um projeto Desse tamanho Então a gente Teve bastante Obstáculos Até acertar Por exemplo O visual do personagem Em detalhes Até ajustar As fases Para ficarem Bem divertidas A gente teve Um processo Assim de Várias vezes Refazer alguma coisa Do jogo Então os primeiros Dois anos Do projeto Assim Foram bem Bem complicados Assim Teve bastante Retrabalho Bastante aprendizado Da equipe Mas agora Que a gente Está na reta Final A gente Já está Com uma Qualidade Muito melhor E Agora a gente Está Fazendo As últimas Fases Do jogo Também Vamos fazer As adaptações Para os Videogames A luz A luz A luz Parece que podem nos cercar Rottenman Sua arma é a falsidade Então não é Estão cegos pela ganância Rottenman Com o dever de atrasar Mas não Sabem que é A luz de ar Que ilumina mais O amor De ar Que nos satisfaz Sem medo Não é Nem Seja No Reaching Fire Hurry No Time To take My soul And I don't Give it But I don't Give it Reaching Fire Hurry No Time To take My soul And I don't Give it But I don't Give it I don't Give it I don't A luz de já que ilumina mais O amor de já que nos satisfaz Sem medo, nós iremos sentir não Britain, fire, hurry, no Trying to take my soul, and I don't give it all Britain, fire, hurry, no And trying to take my soul, but I don't give it all Britain, fire, hurry, no And trying to take my soul, but I don't give it all 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 I don't give it all I don't give it all But I don't give it all I don't give it all But I don't give it all I don't give it all I don't give it all Radar de volta com as sugestões da nossa produção do O Que Fazer Nesse começo e meio de semana com a nossa agenda This is the story of a man that I know A man with a heart of gold A man with a heart of gold A man with a heart of gold De volta com o nosso palco aqui para tocar uma ideia Woodboy Style Mas o grande lance é estar nessa energia, nessa frequência do reggae que vocês estão fazendo há um bom tempo Juntando os clássicos do reggae fazendo noite há um tempo já também Mas partindo para as composições autorais nessa vibe também né cara Sim né porque o projeto começou meio relâmpago assim né A gente estava parado com o lance de tocar bares e essas coisas Então o Atos resolveu começar a tocar baixo e eu estava louco para voltar a fazer reggae e saiu daí a Hood né Há três anos atrás com essa proposta de primeiramente tocar de ponto de equilíbrio a de congos assim nos bares e se divertir E com o tempo foi vindo essa ideia de botar nossas próprias ideias para fora assim né Sair com esse material autoral aí Pô saiu de certa forma naturalmente foi pintando as músicas aí dentro dessa concepção dessa abrangência do reggae Pô o reggae é super abrangente, a galera pode pensar que reggae pode ser alguma coisa muito restrita Mas as possibilidades de fazer reggae é muito grande Para que linha, que ideia do reggae vocês estão trabalhando assim cara? Então a gente tem muita influência Eu por exemplo sou fã zaço de Cidade Negra por exemplo né Mas também sou muito fã de Black Ruro, de Steel Pulse então É muita Jamaica assim com Cidade Negra misturado digamos assim Mas a gente também gosta muito desse novo estilo pesadão de reggae assim sabe? Que ponto de equilíbrio está trabalhando Que o Falcão mesmo está trabalhando ultimamente Então é uma grande mistura assim sabe? Pô cara as grandes características Tu citou tipo o reggae tradicional jamaicano Mas esse reggae brasileiro que cada vez tem mais cara de Brasil mesmo A identidade que esses músicos e intérpretes brasileiros estão dando pro reggae né cara? Uma identidade nacional bem forte assim Tanto ponto de equilíbrio quanto Cidade Negra Deram também pra essa cara desse reggae brasileiro Ou o Gil também é um dos caras que deu muita cara pro reggae Brasil E vocês nessa ideia também de fazer um reggae com várias influências Também estão trocando ideia com outras pessoas que estão aqui no Grande do Sul né cara? O Lume é uma dessas parcerias aí A gente vai mostrar daqui a pouco o clipe Falar um pouco sobre essa parceria aí que está firmando aí também cara Pois é, o Lume, grande parceiro né? Já está aqui no Brasil há algum tempo Ele é nigeriano, ele participou do The Voice Brasil da edição de 2016 E ele topou gravar esse som conosco Eu sou particularmente muito fã do Lume Então foi um prazer muito grande a gente poder trocar essa ideia musical com ele A gente gosta muito desse lance da rima também E com ele isso flui naturalmente Então foi um imenso prazer mesmo poder tocar, fazer parte dessa canção né? Bom, a canção que a gente falou, como é que o nome da música é? O nome da música é Viva Natureza Viva Natureza Então é o clipe que a galera vai estar colocando, estreando nas redes, amanhã nas plataformas Então a gente vê um trechinho agora, então amanhã na íntegra Então solta o trechinho pra gente falar um pouco mais sobre o vídeo na sequência, roda aí! Viva Natureza Viva Natureza Claro que a gente não ia mostrar muito assim Então galera, vou ter, curtir amanhã na boa né cara? Então a partir das 18 horas já está... A partir das 18 horas no YouTube, em todas as nossas redes sociais né? Lembrando que a nossa rede social, o Facebook, ainda está Hood Boys A Hood foi no caso a mudança de nome né? Éramos os Hood Boys, agora somos a Hood Quem nos procurar pelo Face procura a Hood Boys ainda, até a gente conseguir trocar lá Sexta-feira a nossa festa de lançamento do videoclipe, lá na nossa cidade em Canoas Esperamos todos que puderem comparecer lá também pra curtir essa noite bacana aí Cara, falando um pouco mais sobre o clipe Bom, já falando em natureza, escolheram uns pontos bacana aí cara Do estado aí, paisagens naturais E botaram o groove do Lume ali cara, pra dar esse molho na regueira de vocês cara Essa é a parada né? É, esse foi o grande lance né? Porque a gente tem... Geralmente no verão a gente faz essas turnês por Santa Catarina A gente... Praticamente nossa segunda casa é a Praia do Rosa lá né? A gente transita muito ali por Garopaba, Praia do Rosa E a gente fica muito nesse contato com a natureza Então acho que foi nossa obrigação assim Tentar agradecer a ela de uma maneira assim Eternizando uma canção assim pra ela né? Falando sobre Massa gurizada Então aí amanhã, no dia 18, a partir das 18 horas Aí pelas mídias aí da gurizada Lembrando que os guris Ainda já estão com a Rude né? Mas pelo Facebook ainda tá Rude Boys Então procura ali e fica em contato E segue a banda e procura o material autoral da gurizada A gente vai fazer mais uma música A gente não, na realidade eles fazem a música aí E eu quero saber se depois na sequência eu encerro o programa É isso produção? É isso aí Então a gente encerra agora, é isso? Excelente É isso aí Então ele vai falando E eu vou falando E eu acabo não escutando Mas acredito que ele tenha dito Que é pra encerrar o programa agora Chamando banda É isso aí? Exatamente Então tá, Radar vai ficando por aqui Mas não sem antes A gente curtiu um pouquinho mais De reggae da Rude E amanhã a gente volta ao vivo A partir das 18h Aqui na TVE E lembrando que também a gente tem a nossa reprise né? Às 1h15 Todo dia ali Também pela TVE E a gente também tá nas redes sociais também Curte o nosso Facebook Também a gente tá no YouTube Gurizada, valeu pela presença de vocês aí Nossa, tá participando desse programa né? Que é uma lenda já da TV né? Eu assisto Radar desde quando eu tinha sei lá 6, 7 anos Bah, mas a gente é lenda porque as bandas vêm aqui e fazem o programa acontecer Que nem vocês Valeu aí Móa vibe E um pouco mais de som pra nós aí Valeu só, Gurizada Viva a natureza aqui então Ho! Viva a natureza Boa Imagina a vida In lại E um tempo bom de estar Ho! A mais pura beleza Ho! Na brisa do mar No céu, no luar É onde eu vou ficar Ho! E a fé que nos proteja Ho! Do mal que nos oprime não e nunca deixe de sonhar It's the only way Agora eu vi que o amor, Lord, existe se fizer a lei It's the only way Agora eu vi que o amor, Lord, existe se disser a alguém It's the only way Agora eu vi que o amor, Lord, existe se fizer a lei It's the only way Lord, eu vi que o amor, Lord, existe se disser a alguém The single line between love and hate is fading Love conquers all, inter-banded to entry Try to balance the system Things are fading Wanna speak it out So the fanatics aplauding Viva a natureza Magia vira fluindo no ar E um tempo bom de estar A mais pura beleza Na brisa do mar, no sol, no luar É onde eu vou ficar E a paz que em nós esteja Na luz do seu sorriso e não E nunca deixe de sonhar It's the only way Agora eu vi que o amor, Lord, existe se fizer a lei It's the only way Agora eu vi que o amor, Lord, existe se disser a alguém It's the only way Agora eu vi que o amor, Lord, existe se fizer a lei It's the only way Lord, eu vi que o amor, Lord, existe se disser a alguém Lá ua, lá ua, lá ua, lá ua. Lá ua, lá ua, lá ua, lá ua. Lá ua, lá ua, lá ua.